Obrigada, presidente DeFleche. Bem, nesses cinco minutos finais aqui, eu quero, a exemplo do que eu disse, registrar aqui o nosso respeito pela verdadeira batalha travada nessas últimas semanas. Pelos membros do Conselho Municipal da Diversidade, pela Comissão de Diversidade da UAB, enfim, por uma série de movimentos que trabalham e atuam na defesa da construção de políticas públicas e de uma agenda da população LGBTQIA+, porque depois de ensaiar uma relação realmente republicana para se fazer com diversas reuniões que houveram, um encontro da diversidade, uma parada da diversidade, que como bem pontuou aqui o presidente, não apenas serve para evidenciar o tema que é um tema da sociedade, é uma questão de respeito, é uma questão de dignidade da população LGBTQIA+. O governo municipal usou da velha máxima do agora não dá mais tempo. não chamou qualquer procedimento, não abriu qualquer chamamento para a realização de shows ou eventos patrocinados pelo governo, de forma que restringiu a participação do governo a ceder palco, iluminação e fazer o impedimento lá das vias. Bauru tem lei municipal, Bauru tem um conselho municipal, Bauru tem uma agenda anual acerca do tema, não se tem à toa. Nós sabemos quem acompanhou e quem entende o quão republicano e importante é esse tema de cidadania LGBTQIA+, sabe o quão duro foi o debate em torno dessa agenda em 2010, quando da criação da lei municipal 59 e 72. Porque alguns ainda insistem em levar as suas próprias fé, a fé, a crença individual, o pensamento individual à frente da agenda pública. E não há desculpa, não é desculpa de orçamento, não é desculpa de tempo, vamos ser sinceros. Aqui foi pura teocracia, não se queria colocar Bauru no palco do debate nacional, como já foi em muitos outros momentos, da agenda LGBTQIA+. E isso é uma afronta, até no Supremo Tribunal Federal, depois da ADO. A ADO, hein? Em constitucionalidade por omissão, já se equiparou a gravidade dos crimes de homofobia ao crime de racismo. E eu vou dizer, é essa a postura que eu vejo do governo Suelen Rosinho. A tentativa cotidiana de invisibilizar esta agenda na cidade. Isto não é possível, prefeita. Não é possível, não é legal, não é democrático. E nós, seguramente, não só vamos estar lá prestigiando, como vamos ajudar a dar voz para aqueles que estão indignados, como é o Conselho, com toda razão. Porque a postura do Executivo não foi correta, não foi republicana. E vou usar esse um minuto final para dizer aqui que nos chamou a atenção a publicação, né, no dia 16 de agosto, saiu aí nas redes, foi feita uma nota e a prefeita publicou um decreto, regulamentando, regulamentando, através de ato unilateral, depois dessa Casa ter chamado pela nossa comissão pelo menos três reuniões públicas para cobrar o chamamento do Recinto Melo Moraes. Agora, a prefeita estabeleceu, após a Expo, que o valor de locação diária lá é de R$ 6.352,51. A precisão na determinação desse valor, eu não sei qual foi. Mas quero deixar claro o seguinte, vamos chamar de novo a reunião na semana que vem e vamos representar o Ministério Público. Eu quero saber, vereador Meira, como é que fica o pagamento diário da utilização até aqui pela Arco e por todas as entidades que, enquanto a chave já estava sob o domínio da administração municipal, se utilizaram sem pagar. E por que se fixou um valor somente após a realização da exposição? Portanto, não se pagou nada. Eu quero saber como é que se explica essa farra com o espaço público, principalmente quando essa Câmara chamou o debate e nem o secretário da pasta estava informado suficientemente para nos dar uma resposta. E aí o presidente da Arco ainda foi fazer piadinha, com meu nome e o seu, vereador Meira, pela nossa participação nas reuniões aqui da Comissão de Fiscalização e Jurídico, quando nós cobramos que não poderia ficar como estava. Agora ficou pior do que estava, mas nós vamos buscar informação sobre isso.